Toda gostosa, toda deliciosa, olha como ela rebola, fica melhor não, depois de provar Bom galera, fechando hoje Guararapes, a FAPIG com Chave de Ouro 2016 A dupla hoje, não só que mais traz público, mas que a galera dança, participa, interage Eu vou falar igual esses dois pra interagir com o público hoje, não tem no Brasil Estou falando deles, PVA, Pedro, Paulo e Alex diretamente aqui, da FAPIG pra vocês Sucesso estourado, esqueceu do ex, todos os sucessos me encantando Que a gente fica feliz com vocês, vocês deram a mudada no sertanejo Ficou mais alegre, vocês conseguiram deixar mais alegre e mais irreverente O negócio está muito de festa, né? Percebido Então a gente, tanto eu quanto o Alex participava, participamos já de muito rodeio aí Festando nas arenas junto com a galera Então a gente resolveu aí dar uma esquentada mais no estilo sertanejo Sempre mantendo as raízes também, a gente gosta muito de música de viola Colocamos viola em algumas músicas do nosso repertório Mas temos algo inovado aí também E ficamos muito felizes que a galera tenha gostado Fico feliz com vocês, vocês sempre estão tirando foto, interagindo Mas vou fazer uma pergunta pra vocês dois Tudo bem que vocês são dois jovens, dois meninos Mas cantar, meu irmão, sem desafinar E dançar do jeito que vocês dançam Fala pra nós qual é o segredo disso daí Ei, bicho, que prazeraça receber esse elogio Ah, a gente, eu acho que é A gente escutava muito falar atrás E a questão é a seguinte, nada melhor que a estrada A estrada, é lógico que Você não prepara uma aula, um negócio, ele te dá a base Mas a estrada te deixa ser bom É ali que você corre mesmo Mas eu acho que foi a estrada mesmo Porque, graças a Deus, muitos shows Mais 20 shows e dobradas e show e show Então assim, dois hoje Dois hoje Eu acho que eu associo muito ao exercício físico A respiração ajuda bastante Então foi tudo ajudando, a gente festa e vai junto com a galera Bom demais Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos Jogar os braços pra cima e depois sair do chão Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos Jogar os braços pra cima e depois sair do chão Morena, vem, 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 vem Terminando em 2016, vocês têm que falar Pra milhões de fãs agora Do PPA pra 2017 Nosso agradecimento a cada fã do PPA A cada telespectador, obrigado Atualmente lançamos a música Fama do PPA Que bateu em primeiro lugar em todas as rádios do Brasil Graças a vocês Precisamos, contamos, pedimos encarecidamente Continuem ligando nas rádios Continuem junto com o PPA Continuem compartilhando nas redes sociais Postando nossos vídeos, postando nossas músicas Contamos com vocês E atualmente, nosso vídeo do clipe da música Fama do PPA Chegou a um milhão também Queremos chegar a 10 milhões Mas pra isso conquistamos, contamos com vocês Vocês já chegaram e já ficaram Então galera, daqui a pouco ali, ó Brilhantando o palco Eles, PPA, só pra gente finalizar Pra eu saber que você gosta de cachorro, certo? Gosto Você gosta de cachorro ou cachorra? Vou trazer um super presente pra vocês, tá? Já que o pessoal falou Quero aqui, ó Com licença de vocês Aqui, pera aí, ó Isso daqui é um kit Dá baúl, cheio de coisa pra vocês, tá? Tem mulher que gosta de brincar também Dá pra comer isso aqui, né? Tem brinquedo Vocês que gostam de pescar, dá pra pescar, entendeu? Fazer tudo Então, Deus abençoe vocês cada vez mais, viu? Vocês continuam essas figuras humildes, vocês são Representando a raça sertaneja cada vez mais E que Deus continue abençoando vocês, família e toda a produção de vocês Amém, muito obrigado Obrigado a todo mundo Obrigado, pessoal Valeu, parceiro Sempre seja bem-vindo no camarim do PPA Por isso é um sucesso que são, viu gente? Humildade, pessoa, artista nota mil O PPA Toda gostosa Toda deliciosa Olha como ela rebola Se caminhou não Depois de provoca Toda gostosa Toda deliciosa Olha como ela